Foi muito, isso por um lado foi muito ruim pra mim, porque, porra, eu pirei, né, aí, porra, veio, eu sempre, nesse processo todo que eu tô te falando, eu sempre fui um cara que, formado em natação, fiz mergulho, é, joguei polo aquático, fiz um, é, jiu-jitsu, judô, um monte de coisa, e, porra, quando eu entro na televisão, aí, porra, porra, vem a fase da droga, né, e aí veio, porra, veio maconha, e veio ácido, e veio cocaína, e o caralho, e aí eu me afundo na parada, entendeu, cara, eu fui até o fundo do poço, eu surfei até o fundo do poço, e aí tu começa a perder tudo, e como você, na hora, não é um cara que tá preparado pra isso, não tem gente junto com você, te, porra, te botando no equilíbrio, eu perdi o rumo, saí do trilho, cara, saí do trilho, e aí, porra, a minha história com droga foi muito forte, né, porque aí eu perco tudo na minha vida, financeiramente falando, financeiramente, materialmente, emocionalmente, meu irmão, foi o caos total, eu fiquei viciado, entendeu, e eu toquei o foda-se, eu fui, fui pra frente, até esses dias, é, obviamente, não tem comparação, mas, esses dias, eu tava assistindo aquela minissérie Dom, que tá estreando aí, e eu tava vendo, no Prime Video, é, no Prime Video, eu tava no Amazon, né, e eu tava vendo o, a trajetória desse, desse cara, de 95 a 2005, o que que a cocaína não fez com ele, entendeu, porra, é, essa parte, é um, é um tapa, assim, eu falei até pro meu filho, pro Enzo, que tá aqui hoje assistindo, eu falei, pô, tu tem que assistir isso, porque você vai ver uma realidade, e é uma realidade mesmo, é uma história real, né, o que que a cocaína pode fazer com um cidadão que se deixa ser vencido por ela, né, e aí foram anos, assim, até o momento que, porra, eu enxerguei que, porra, eu ia morrer, eu falei, porra, cara, eu vou morrer, eu não quero morrer, eu não quero que minha mãe, porra, a mãe abra o jornal, e, porra, o Alexandre Frotto foi encontrado num hotel, e o caramba, morreu, e o caramba, aí, porra, eu chorei várias vezes, eu me ajoelhei, eu, porra, eu pirei, mas eu não pedi ajuda, sacou, eu não pedi ajuda, mas eu falei, eu preciso sair dessa, meu irmão, e aí eu, porra, encarei a vida de um jeito, eu sou a prova viva de que você, e aqui sem querer fazer nenhum tipinho, né, mas eu sou a prova viva que você pode se auto-resgatar, é difícil? É difícil, é foda? É foda, mas você pode se auto-resgatar, e eu me auto-resgatei, tanto é que eu tô aqui hoje com 57 anos, em pé, né, sem sequelas, né, tenho, de vez em quando dá uns, porra, né, tomo um remedinho pra uma ansiedade, e o caramba, é, mas é choque do passado, né, irmão, dá umas crisezinhas de ansiedade, eu não tinha isso antigamente, mas aí, de vez em quando dá, e o caramba, aí eu aprendi a administrar, sabe, aí, porra, saio, tomo um ar, pego o carro, dou uma volta, aí, baixa a poeira, porque crise de ansiedade é foda, você acha que tu vai morrer, o coração dispara, aí tu fica agoniado, porra, fica, pá, eu já há um bom tempo eu não tenho essa crise, entendeu, mas eu tive, aí eu remeto isso ao passado também, eu falo, puta, o passado toquei o terror tão grande, né, e você acaba perdendo, cara, tu perde o teu principal, a tua principal referência, que é a vida, a vida, ela vai passando, a vida passa, entendeu, e se você não acompanhar, você fica pra trás, e você vai ficar pra trás, meu irmão, e não tem história, entendeu, não é você que vai alcançar o futuro, é o futuro, é o futuro que te alcança, entendeu, e aí te fode, se você não tiver preparado. E como que foi essa mudança de chave, você tava num comportamento destrutivo, algo clicou em você, você parou de consumir todo tipo de droga? Todo tipo de droga. De uma vez, assim? De uma vez, de uma vez, de uma vez, eu tô limpo tem 14, 15 anos, cara, entendeu, 18, sei lá, 15 anos, limpo, limpo. Limpo, 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 sem usar droga, às vezes eu vejo na internet, os caras é enxerador, os caras é maconheiro, filha da puta e o caralho, mas... Já fui, pô, já fui. Já fui, entendeu, pô, eu sei da parada como é que é, né, e... Mas eu parei, cara, porque eu ia morrer. Sim, sim, não, acho que eu não queria morrer. Acho muito foda você ter essa força de vontade. E aí, pô, são várias coisas que aconteceu, eu tava na Record, aí, pô, encontrei uma mulher na Record, que, porra, numa calçada, e, porra, a mulher falou, porra, Deus tem, aquelas mulheres que param e te falam que Deus tem um propósito na tua vida, e o caramba, e aí, porra, tá bom, e a mulher, porra, saiu, eu tava com mais quatro caras, aí eu falei, porra, vocês viram uma mulher, mais uma que parou, aí os caras falaram, mas que mulher, frota? Falei, porra, essa mulher, e aí virei pra trás, a mulher não tava, aí eu conto isso. Eu conto isso, ninguém acha que é mentira, e a mulher falou, pô, o garoto, o garoto, e aí depois eu vim entender que o garoto é esse garoto que tá aqui fora, de 14 anos de idade. Então, uma série de coisas assim, sabe, hoje eu tenho uma filha de dois anos de idade, a Bela, tô casado com a Fabiana, tem 10 anos, vamos pra 11 anos de casamento, e eu consegui construir uma família, que, porra, você quando tá na bad da droga, cara, quando você tá no escuro do quarto, olhando pro teto, fritando na cama, tu pensa, porra, todo mundo tem alguém pra te dar a mão, todo mundo tem uma família, todo mundo tem uma esposa, sei lá, todo mundo tem alguém pra te dar, porra, tu tá num quarto escuro, olhando pro teto, sabe, bicudo, e, porra, o coração pulando, porra, é horrível aquela sensação, sabe, e tu não consegue dormir, e passa vários filmes na tua cabeça, caralho, cara, como que, porra, tu chegou a um ponto, tu perdeu tudo isso aqui, como é que pode, porra, chega uma hora que tu, porra, cara, ou você, infelizmente, acontece o que aconteceu com o Chorão, que era meu amigo, inclusive, do Charlie Brown, ou, porra, o champion, pá, ou você, cara, cai na real e fala, meu irmão, acabou, acabou, tu não tem mais joelho pra suportar você em pé, tá na hora de você parar, e aí, porra, foi aí que eu comecei essa construção, não foi fácil, mas comecei essa construção, e hoje, porra, eu conto essa história pra muitas pessoas, né, porque muita gente vem me procurar, falar, porra, meu filho, tá assim, tá assim, como é que, porra, foi, e eu faço questão de passar. É importante compartilhar, né, até pras pessoas saberem que é possível, aquilo que você falou, né. É possível, é possível, não é fácil, mas é possível, eu sou a prova viva de que é possível, agora, tu tem que ter força, você só sai da droga se você quiser. É, é, é.